E chegou a hora da gente ver o Chromebook rodando games da Steam. Isso quer dizer que você pode curtir jogos como Counter-Strike, Tomb Raider e muitos outros. Tudo aqui neste incrível pequenino e nada poderoso Chromebook. Fala Techers! Hoje eu quero mostrar como você pode rodar games através do serviço GeForce Now da Nvidia aqui neste pequeno Chromebook. Para quem não conhece, o GeForce Now é um serviço ou uma Netflix de jogos, onde você conecta toda a sua biblioteca de games lá da Steam para rodar através do GeForce Now. E o legal é que este serviço da Nvidia é compatível com o Chromebook. Então se você consegue rodar neste pequeno e nada poderoso Chromebook, joga os AAA. Aqueles jogos que são super avançados com gráficos em 4K, Full HD, 60 frames, enfim. Você consegue rodar jogos lançamentos que até então só rodavam em PCs com placas ou com GPUs ou com placas de vídeo super poderosas. A experiência que vocês vão ver não foi das melhores porque o GeForce Now ainda não está disponível no Brasil. Então eu tive que mais uma vez utilizar uma VPN para conectar num servidor lá nos Estados Unidos para que o GeForce Now fosse habilitado na minha conta da Nvidia. E depois, nessa parte de conexão e tal, foi super tranquilo. Você cria a conta lá no GeForce Now através da VPN. Se você não tiver na VPN, ele nem deixa você criar. Daí você linka a sua conta Nvidia com a sua conta lá na Steam. E toda a sua biblioteca de games pode ser jogada remotamente. Todas não, né? Não toda a biblioteca, porque tem alguns games que ainda não são compatíveis. Mas os principais são. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas quando o serviço estiver disponível aqui no Brasil, você vai poder usar no seu Chromebook. Para não sobrecarregar o Chromebook, eu gravei a tela com o meu celular. Assim é como se vocês estivessem olhando para o computador aqui do meu lado, para o Chromebook aqui do meu lado. Nessa primeira parte que vocês estão vendo, é o GeForce Now. Então é a interface do GeForce Now. E ali em cima, no canto superior, ele tem uma engrenagem. E é nessa engrenagem que você faz a conexão com a sua conta na Steam. Daí ele traz toda a biblioteca de jogos compatíveis com o serviço aqui para dentro. Outra coisa importante é que eu estou usando uma VPN, como eu já falei. Porque senão o serviço não funciona. Porque ele só está disponível fora do Brasil. E também fiz a conexão com o meu joystick, com o meu controle do Xbox One. Para ter uma experiência melhor ali para jogar e tal. Faz todo sentido quando você vai usar esse tipo de serviço. Na minha biblioteca, você encontra os jogos compatíveis no GeForce Now que tem lá na Steam na sua conta. E aí tem vários aí, né? Eu testei vários deles. Mas aqui, para ficar uma coisa mais legal, eu acabei escolhendo o Sleeping Dogs. Porque ele é um jogo muito pesado. E é um jogo com gráficos relativamente bem bonitos. Então é legal para a gente ter uma ideia. Essa telinha que vocês estão vendo, ele chama de Tunação. Que ele procura um slot disponível lá no servidor da NVIDIA para você poder jogar. Isso só acontece quando você está no plano grátis. No plano pago, você já começa a jogar direto. Inclusive, o plano pago é 5 dólares. Mas como eu falei, não tem no Brasil ainda. Então, se você vai querer brincar igual eu estou fazendo aqui, tem que ser via VPN. E aí você pode testar o GeForce Now de graça, sem pagar nada. Aí ele já começou a rodar o jogo lá no servidor. Ele já está fazendo o stream aqui para o meu Chromebook. E ele vai de boa aí. Ele começa assim meio demorado. Mas daí depois você vai... Depois de uns 30 segundos, mais ou menos, que o jogo começou. Aí ele vai bem mais rápido. Aí ele começa a entrar no jogo mesmo de verdade. Aqui é o início da gameplay. Por algum motivo, o meu controle, ele falhou. Então, tem hora que ele funciona, tem hora que ele falha. Isso é um problema. Agora, eu não sei se é por causa da latência, não sei dizer. Aí também eu estou no Wi-Fi. Então, às vezes dá uma engasgada. Mas graficamente, ele está bem legal. E se você viu o vídeo anterior, onde eu mostrei o Xbox Game Pass ou o Microsoft Game Pass, vocês perceberam que aqui no Sleeping Dogs, na GeForce Now, ficou um pouco mais bonito assim os gráficos. Então, eu achei legal isso. E para finalizar os testes, eu peguei e rodei o Counter Strike Goal, que é aquele Counter Strike que todo mundo joga, que todo mundo curte. Ou a maioria das pessoas gostam aí, tem até campeonato, para ver como ele ficava. Mais uma vez, estou lá naquele plano free, no plano gratuito, como eu falei. Ele rodou bem melhor que o Sleeping Dogs. Mais uma vez, ele entra naquele negócio de tunação, onde ele procura um slot livre dentro do GeForce Now, lá dentro do serviço, para eu poder jogar de graça. Mas isso, pelo menos nos testes que eu fiz, foi super rápido. Então, de repente, nem precisa pagar os 5 dólares por mês, caso você queira jogar. Mas como eu falei, como estamos no Brasil, a experiência não é das melhores. Aí, ele já encontrou, então, lá o slot, a tunação do jogo, já tunou ele para poder jogar. E aí, ele já começa, né? Você já entra no jogo como se ele estivesse instalado no seu computador. Mas lembrando, isso tudo está remoto, está lá no servidor da GeForce Now. Isso que é incrível. E aí, ele já entrando no CSGO, eu vou deixar um pouquinho vocês vendo essa parte, né? Sem a minha voz aqui, sem eu ficar aparecendo, para vocês terem uma noção de como funcionou isso. E eu vou deixar até um pouquinho do áudio original, para vocês verem também que ele faz o streaming não só do jogo, mas também do áudio. E aí, ele já está aparecendo. Sensacional, hein, Tekker? Ali no Counter-Strike, eu estava segurando o celular com uma mão, enquanto eu jogava com a outra. Então, foi uma coisa de louco. Mas, dá para jogar. Não é perfeito, porque, como eu falei, tem que usar a VPN. E quando você usa uma VPN, você tem gargalos na rede para todo lado. Então, isso não é muito bom, assim, não é tão interessante. Mas, para testar o serviço, eu acho que é válido, sim. E eu vou deixar todos os links da GeForce Now, da Steam, aqui embaixo na descrição. E se você se interessou por este assunto, dá uma olhadinha neste outro vídeo aqui no card, que eu mostro o Chromebook rodando jogos do Xbox, através do Game Pass e também do streaming local de jogos, entre o videogame, o console e o Chromebook. E ali foi uma experiência bem legal também. E, mais uma vez, eu usei o controle do Xbox One e no Chromebook disso não tem como reclamar. Ele conecta e funciona. Lógico que o Chromebook é um notebook, é um laptop pensado para ser um equipamento para estudantes. Mas isso não quer dizer que a gente também não possa explorar e levar ele ao limite. O próximo teste que eu vou fazer com o Chromebook é conectar uma impressora e também uma tablet, aquela mesinha onde você tem a canetinha para desenhar. Eu vou fazer todos estes testes, provavelmente aí na próxima semana já vai estar no ar, mas podem me mandar mais perguntas, mais questões, que às vezes eu posso demorar para responder, mas eu respondo e também produzo conteúdos baseados nas mensagens que vocês me mandam. Então, se você tem dúvida aí sobre o Chromebook, sobre o que ele faz, como ele funciona, manda as mensagens aí que isso pode virar vídeos futuros. E se você quiser comprar um Chromebook por um preço mais em conta, eu vou deixar um link aí embaixo para você fazer a pesquisa e, quem sabe, você poder comprar um equipamento, um laptop igual esse, e poder testar e fazer essas loucuras todas que eu estou fazendo nos últimos dias. E é bem divertido, é bem legal brincar com isso. E mais uma vez, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, porque é assim que eu continuo com o trabalho, que eu posso continuar com o trabalho, porque é vocês me apoiando. Não esqueça também de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo, valeu! Eu quero minha barba! E agora chegou a hora de a gente... E sabe o que isso quer dizer? De jogar... E jogar... E agora chegou a hora de a gente... E agora... E agora! Obrigado.